Green Net Informática, olha, uma super loja pra você que tá procurando qualidade, tá sem dinheiro. Vamos financiar em até quanto, Rita? Uma mãe de 18 parcelas. Ah, é? E até 19 vezes? 19 vezes. Gente, é a pronta entrega. Então os equipamentos que você tá vendo aqui, tudo a pronta entrega? Tudo a pronta entrega. Você tem que aproveitar essa promoção, sabe por quê? Você encontra várias configurações. Aqui, por exemplo, é um Pentium? Esse é o nosso pacotão. É um Pentium 120, 16 Mega, HD de 1.2, multimídia de 8 velocidades, fax modem 33600 com secretária, Windows 95 original e mais a impressora Canon colorida com impressão fotográfica. Bom, é completa, né? Completíssima. Quanto você vai fazer essa? Essa daí sai uma mais 18 de 159,84. E tem os brindes, hein? O que vem de brinde? O CorelDRAW, original, microfone, jogo de capas, mousepad, 300 cartões Line Press e 30 horas de acesso à internet. Muito bem. Então tudo isso aqui, ó, tudo é brinde, Windows 95, uma máquina completa. Repete o preço. 1,59 e 84 centavos. Então aproveita essa promoção, realmente vale a pena. Agora, tem também outros modelos, outras configurações. Esse daqui, por exemplo, você tava falando que no mercado americano é o segundo mais vendido. Segundo micro mais vendido nos Estados Unidos. É. O Packard Bell, que tem o Navigator, que é um software exclusivo da Packard Bell. E esse você vai fazer quanto? É, uma mais 18 de 161,53 centavos. E a pronta entrega, né? Pronta entrega, tudo pronta entrega. Então você tem que aproveitar, é uma super promoção da GreenNet Informática. Aqui, o atendimento é super rápido, você pode fazer o seu financiamento na hora, né? Na hora. E atenção, nós temos também Pente 120 a partir de 91 reais. 91 reais e um Pente 120? Pente 120. Fala a verdade, é uma super promoção, você tem que aproveitar. Liga, tira maiores dúvidas e feche já um ótimo negócio. De segunda a sexta, das nove às dezenove, sábado até às dezesseis. Domingo tem plantão, Rita? Domingo até às dezesseis também. Fica na rua Móa 878, na luz do telefone para a informação? 228 9711. É GreenNet.